Odeio ser o mocinho Eu prefiro ser globo mau, sabe por que é assim ó O lobo mau te enxerga melhor O lobo mau te enxerga melhor O lobo mau te escuta melhor O lobo mau Te pega melhor, te morde melhor E roça, e roça, e roça melhor O lobo mau, lobo mau Te pega melhor, te morde melhor E roça, e roça, e roça melhor É Dene Graciano, patroa Odeio ser o mocinho Prefiro ser globo mau Odeio ser o mocinho Prefiro ser globo mau, sabe por que é assim ó O lobo mau te enxerga melhor O lobo mau te enxerga melhor O lobo mau te escuta melhor O lobo mau Te pega melhor, te morde melhor E roça, e roça, e roça melhor O lobo mau, lobo mau Te pega melhor, te morde melhor E roça, e roça, e roça melhor Te pega melhor O lobo mau, lobo mau Te morde melhor Te pega melhor É Dene Graciano, patroa Doa